Olá! Nunca foi tão necessário conservar a água no Brasil. Isso porque somos uma potência nesse assunto. É aqui que estão cerca de 12% da água doce do planeta. Mas, no lugar de comemorar, a população enfrenta uma crise. O meio ambiente por inteiro desta semana, que começa agora, mostra o risco do racionamento da água e abre uma discussão sobre o que pode ser feito para mudar este cenário. É hora de parar e pensar. O meio ambiente já vem dando sinal de que a água precisa ser melhor usada e conservada. De acordo com a ONU, cada brasileiro usa, em média, por dia, 159 litros. Perde apenas para os norte-americanos, que consomem 341 litros. O mais recente alerta de que é preciso mudar os hábitos vem de São Paulo. O sistema cantareira, na cidade mais populosa do país, enfrenta uma seca. O velho ditado diz, sabendo usar, não vai faltar. Ditado que caiu no esquecimento de muita gente. Nos últimos anos, o desperdício de água se tornou cada vez mais comum em todo o país. O consumo consciente parece estar longe de fazer parte da cultura do brasileiro. Vamos usar como exemplo a agricultura. De acordo com o Fundo das Ações Unidas para Agricultura e Alimentação, o setor consome cerca de 70% da água. É também um dos que mais desperdiça. Existe essa questão cultural, que é você achar que se você botar cada vez mais água, que a planta vai crescer mais rápido. Enquanto que, na verdade, as plantas têm demandas hídricas específicas, que são conhecidas dos agrônomos, em que você tem que colocar determinados volumes de água em determinados momentos. Isso é que vai garantir a maior produtividade. Então, quanto mais você produzir usando menos água, melhor. Isso é o que a gente chama de produtividade hídrica. É você conseguir uma produção maior usando menos água. Isso você precisa de tecnologia, precisa de investimento, financiamentos, assistência técnica. Precisa que os produtores rurais estejam seguindo esta linha de evolução tecnológica para você conseguir, então, produzir mais e com menos água, com menos desperdício, e assim usando mais eficientemente o recurso. A verdade é que o hábito de cada cidadão reflete diretamente na oferta desse recurso. As grandes cidades já dão o alerta. O comportamento precisa ser revisto. Em São Paulo, o sistema cantareira abastece mais da metade da região metropolitana da capital. São quase 9 milhões de pessoas que contam com o serviço. No último mês, a água do reservatório chegou a 13,5% de capacidade, segundo dados da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. A falta de chuva, o calor e o alto consumo do paulistano abaixaram ainda mais o nível do reservatório. Para se ter ideia do problema, no mesmo período do ano passado, o cantareira contava com mais de 60% de água. Tem muita água sendo demandada de uma fonte que não tem aquele volume, certo? Então, você teria que fazer, para resolver isso, é gerir a oferta e a demanda. A oferta, você está no limite, como eu lhe disse, você não tem como, vamos dizer, produzir mais água. Então, você fica esperando que chova mais. Isso não é o adequado. A demanda, você tem um espaço enorme para a redução da demanda na cidade, que é a redução das perdas de distribuição, que é a redução do consumo das pessoas. E aqui vale falar, por exemplo, a questão dos prédios. Os prédios, a maioria deles ainda não tem hidrômetros individuais. Isso faz com que as pessoas não tenham ideia do quanto elas consomem. Então, o consumo nos prédios é muito alto. Você colocar hidrômetros individuais nos prédios, já diminuiria em cerca de 30% o consumo dos prédios. Há um mês, o governo do Estado começou a estimular as pessoas a terem mais controle no consumo e concedeu desconto de 30% no valor da conta de água para quem diminuir 20% dos gastos. Hoje, essa medida vale para todo o Estado. É válido, mas também já deveria ter sido feito antes e deveria ter sido acompanhado, não apenas colocando o peso no consumidor, como se o problema é porque ele toma um banho de 15 minutos, e se fosse todo o problema, deveria ser um banho de 10. Na verdade, você tem as perdas na rede, que a empresa de água tem que investir nisso. Dados do Ministério Público Federal mostram que o brasileiro é o maior consumidor de água do mundo. Nossa equipe foi até o Lago Sul, bairro nobre de Brasília, considerado o recordista mundial em desperdício. O recomendado pela Organização das Nações Unidas é de pouco mais de 100 litros por dia. Aqui, o consumo é 10 vezes maior, cerca de mil litros de água por pessoa diariamente. João mora no Lago Sul há quase 20 anos. Ele confessa, gasta mesmo. Mas calma, ele justifica. Por causa da manutenção do jardim, que a gente irriga aqui três vezes por semana o nosso jardim, a manutenção da piscina, e às vezes, no final de semana, vem amigos, então acaba tendo um consumo maior de água. Então, como temos aqui árvores que têm fruta, como manga, abacate, banana, pitanga, limão, a gente acaba tendo que irrigar sempre essas árvores. Perto dali, encontramos o Rogério, que mora na mesma localidade desde a década de 70. Ele diz que é comum ver o desperdício de água. As pessoas normalmente têm terrenos grandes, jardins, então você já utiliza para regar. Brasília tem aquela época da seca, então as pessoas usam isso. Muitas piscinas, muitos carros, de fato, lavar calçada, são casas, né? Então, no final, quando soma, o consumo eleva. Então, na hora que a gente fizer as contas, você vai ver que o consumo por habitante sobe muito. Rogério assustou quando contamos a média de consumo por morador. O advogado fez questão de mostrar a conta do mês e provou que toda regra tem exceção. Nós temos uma prática aqui que é não regar na seca em Brasília. A gente deixa a natureza tomar o curso dela e o impressionante é que quando vem a primeira, segunda, terceira chuva, a grama volta verde. Não há necessidade de passar a seca de Brasília, que é muito forte, regando. Percorremos algumas ruas do Lago Sul, vários flagrantes. Em um deles, em frente a esta casa, olha só a quantidade de água acumulada. Procuramos o morador e, segundo ele, o problema está na perda da distribuição. Na maioria dos casos, as tubulações são velhas ou os canos estão quebrados. É só aproximar para ver que a água é limpa, bem clarinha, pronta para consumo. Mas fica no meio do caminho. A empresa de água trata a água, isso tem um custo, certo? E ela coloca essa água numa rede para chegar na sua casa. Em média, no Brasil, segundo os dados do próprio Instituto Trata Brasil, cerca de 45% da água que ela coloca na rede não chega na sua casa. São vazamentos, são desvios de água, são perdas generalizadas na rede. O consumidor final, ele paga 100% da água, ele paga essa água que está perdida também. Esse percentual, ele varia de cidades para cidades. Tem cidades com perda de 70%, ou seja, de cada 100 litros colocados na rede, só 30 chegam nas casas. Em Valparaíso, Goiás, outro flagrante. As imagens feitas por um telespectador do meio ambiente por inteiro mostram um descaso com a população. A água transborda do reservatório da própria empresa que faz o saneamento básico do Estado. De acordo com a Saneago, o transbordamento foi provocado por quedas constantes de energia, que prejudicam o fornecimento de água. Quando isso acontece, as bombas não funcionam. A direção da empresa disse ainda que foi feito um desvio para evitar infiltrações das casas que ficam nas proximidades. Mas, segundo os moradores, o problema ainda não foi resolvido. A sociedade civil e órgãos públicos não estão de braços cruzados, não. Tem iniciativas que estão sendo colocadas em prática para impedir que o pior aconteça. Um bem natural que precisa ser preservado. É nessa linha de pensamento que o projeto Rios Voadores chega em todas as regiões do país para mostrar a importância de preservar as florestas e proteger as águas. Pesquisa científica, preservação do meio ambiente e educação. Tudo ao mesmo tempo. Rios Voadores é uma corrente de vento que traz umidade da Amazônia até a região centro-sul do país. A gente não vê, mas são rios de 200 a 300 quilômetros de largura e milhares de extensão. O mais impressionante, o volume de água equivale ao do rio Amazonas. Na China, por exemplo, dos rios que tinha em 1990, mais da metade não existem mais, secaram. Então, a China está em uma situação crítica de água. A água subsolo está baixando de 1 metro, 1 metro e 1 metro e 1 metro cada ano. Então, a agricultura dela é insustentável, a longo prazo não é sustentável. No Brasil, nós temos justamente, por causa de duas coisas, da floresta amazônica e da cordeira andina, que ajuda a direcionar um pouco os ventos para o sul e justamente nos beneficiar com essa água úmida aqui da Amazônia. Graças a isso, nós temos uma agricultura que hoje em dia depende 95% praticamente da chuva. Então, é totalmente sustentável. É uma chuva que pode se prolongar ao longo dos anos, portanto, que a gente preserva na Amazônia. Gerard desenvolveu o projeto com apoio de cientistas e instituições brasileiras. Ele conta que em 2008, sobrevoou algumas cidades do país e recolheu mais de 500 amostras da umidade que corre no rio Vador. Foi confirmado, grande parte da água vem da floresta amazônica. Nós dependemos das árvores em pé. Uma única árvore capaz de colocar na atmosfera é mais de mil litros por dia. Então, essa é uma quantidade impressionante. Uma parte dessa água vem para o sul, sudeste e faz parte da chuva que a gente recebe nessas regiões. Então, é importante uma criança entender isso. Talvez até convencer os pais que uma árvore em pé tem um valor muito importante. Nossa economia, nosso bem-estar, nossa saúde depende de água. O Brasil é um país de água, sem dúvida nenhuma, é um país muito privilegiado. Mas no Brasil, essa água, ela depende também da vegetação, das florestas. Claramente, inicialmente da floresta tropical, mas também de outra vegetação em outras regiões do Brasil. Existe uma relação entre floresta e água importantíssima. O rio Vador é um link, é uma maneira justamente de linkar os dois. E acho que todo mundo tem que se dar conta que uma planta que tem na frente da casa, ou no jardim, ou na frente do prédio, a planta tem um papel importante. Temos que tentar realmente preservar isso. Além do fato que a floresta amazônica, existe sempre essa dúvida se a gente deveria desmatar mais para ter mais espaço para agricultura. Mas nós estamos mostrando que o bem-estar do país, a geração de energia, não só isso, a sustentabilidade do país depende da floresta bem-mentida. O projeto também vai para as salas de aula. No Distrito Federal, o treinamento é para professores da rede pública. As palestras orientam os profissionais a conscientizarem crianças e adolescentes. Nós queremos que os professores saiam daqui sabendo que existem os fenômenos rios voadores e a importância da preservação da floresta amazônica para o bombeamento de umidade para essas outras regiões. Quando a gente fala de ciclo da água, é uma coisa. Mas quando a gente fala da chuva, da floresta, de uma forma mais viva, fica mais rico para eles. O Supremo Tribunal Federal é adepto à prática de economizar água. Nos banheiros do STF, as torneiras são econômicas. Além disso, foi lançada uma campanha em março deste ano que incentiva os servidores ao uso consciente em outros ambientes, inclusive em casa. E como seria isso? São dicas simples. Não demorar no banho, optar pela água usada para lavar roupa quando for limpar garagens e calçadas. E no próximo bloco, iniciativas que têm dado certo na conservação. Detalhes das leis que tratam dos recursos hídricos no país. É só um instante. E o Meio Ambiente Por Inteiro está de volta à conversa sobre água. Agora é com Antônio Félix Domingues. Ele que é coordenador de articulação e comunicação da ANA, Agência Nacional de Águas. Doutor Antônio, muito obrigada pela participação. Prazer é nosso estar aqui. O que diz a Constituição Brasileira com relação à água? Ela já traz alguma coisa sobre isso? É, a Constituição Brasileira de 88, ela previu a criação de um sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos, que nós efetivamos depois com a Lei 9433, de 8 de janeiro de 97, e em 2000 com a lei que criou a ANA. E, além disso, a Constituição também, pelo fato do Brasil ser um país federativo, nós somos uma federação razoavelmente forte, nós temos um sistema de duplo domínio de água. Nós temos as águas federais e as águas estaduais. As águas federais, elas são daqueles corpos hídricos dos rios que fazem divisa entre um estado e outro, ou divisa do Brasil com outros países, ou então de rios que cortam vários estados, passam no meio de vários estados. Seria como as estradas, né? É, então, por exemplo, o Rio São Francisco é um exemplo perfeito de um rio federal. O Rio Paraguai, que divide o Brasil do Paraguai, é um rio federal também. E os rios estaduais são aqueles rios menores, que nascem e morrem dentro do estado. Quer dizer, a foz dele, ou no oceano, ou num rio maior, é dentro do estado. O Rio Tietê, por exemplo, no estado de São Paulo, ele é um rio estadual. E as águas subterrâneas, também, por determinação da Constituição nossa, pertencem aos estados. Então, na verdade, estamos falando, percebe, de um sistema de gerenciamento, em que tem papel do governo federal e papel dos governos estaduais. E também, claro, a própria Constituição define a questão do serviço da turista local, onde os municípios também têm uma importância muito grande, porque a distribuição de água para os cidadãos, né? Ela é competência do município. Então, esse é o arranjo institucional que o nosso país fez para poder organizar essa questão da água. Pois é, em 97, o país ganhou uma política nacional de recursos hídricos. O que diz essa lei específica com relação à preservação, ou melhor, conservação da água, como o senhor disse, né? Que preservar e conservar são duas coisas diferentes. É, a preservação significa que são aquelas águas que estão dentro das áreas protegidas, né? Dos parques nacionais, das estações ecológicas, dos parques estaduais, e que essa água não deve ser tocada. Ela está lá para ser preservada. As bacias onde nós temos ação do homem, trabalho, cidades, né? Produção agrícola, o que nós temos que ter é a visão da conservação. É isso que os países mais desenvolvidos fazem. Eles cuidam bem das suas águas. Tanto da produção de água, que é a questão dos mananciais, da conservação do solo, quanto da questão do uso racional. E a Lei 9.433, de 97, ela, inclusive, prevê os incentivos econômicos para a questão da conservação dessa água. Quer dizer, tem uma lei que trata da... que, de certa forma, cobra essa conservação. Mas como é que está a conservação hoje no país? A situação hoje é por conta dessa má conservação ou não? Com certeza absoluta. Quer dizer, todo esse quadro que nós temos de dificuldade, sobretudo na cidade de São Paulo, por exemplo, fundamentalmente é pela questão da conservação. Porque nós temos rios em São Paulo que poderiam estar ajudando esse suprimento de água que está muito difícil no momento, mas que não se prestam porque a água está poluída. É o caso do Rio Tietê, do Rio Pinheiros, do Rio Tamão do Ateí. Se nós estivéssemos ali aplicando as tecnologias que nós já dispomos, com os recursos que o Brasil já tem, nós teríamos um quadro muito melhor na questão de água. E não estaríamos nessa vulnerabilidade tão grande como nós vamos enfrentar nos próximos meses em São Paulo. A Ana fez uma pesquisa no ano passado em que foi revelado o seguinte, em 44% dos pontos de coleta, dos locais verificados, a água estava. Ruim ou péssimo? Isso daí é devido à poluição, principalmente devido à poluição de esgotos não tratados. Nós tínhamos há uns 30 anos, 20, 30 anos, o quadro do Brasil era diferente. O maior problema que a gente tinha de poluição era a poluição industrial. O que acontece é que o sistema de comando e controle começou a acompanhar, multar, começou uma ampla campanha de exigir, o Ministério Público exigir termos de ajustamento de conduta dessas empresas. E nos últimos anos, o que nós verificamos foi que a poluição industrial decaiu, mas a poluição por esgotos não tratados vem diminuindo muito lentamente. Esse é o problema nosso da principal qualidade de água ruim, onde nós precisaríamos ter essa água com boa qualidade. Então, nós devíamos investir na melhoria do tratamento do esgoto e também fazer um investimento grande nos mananciais, onde essas águas são geradas para serem protegidas. E a situação hoje é preocupante realmente? É irreversível diante do que já não se conservou, do que se já desperdiçou ou não? Olha, nós temos situações difíceis hoje, por exemplo, na região metropolitana de São Paulo. Temos um quadro muito complicado, como nunca tivemos nos últimos 30 anos, desde que foi construído o sistema de transposição de águas da bacia do Piracicaba para a região metropolitana de São Paulo, um sistema chamado Cantareira. Mas, assim, nós vivemos ciclos de água. Há quatro anos, três anos, quatro anos, o sistema Cantareira deu problema de inundação, para você ter uma ideia. Então, infelizmente, o que acontece é que nós não temos esse mecanismo de uso racional de água. ninguém quer dificultar, penalizar as pessoas que desperdiçam água. Esse é o problema. Então, e a questão que eu falei também do município de São Paulo, principalmente o município de São Paulo, não investir na conservação de água. Por exemplo, água de chuva de São Paulo. Por que nós não temos uma lei municipal na cidade de São Paulo que obrigue, pelo menos os grandes condomínios, a captar essa água de chuva? As grandes unidades comerciais, o shopping center. Você já imaginou o tamanho de um telhado de um shopping center? E aquele shopping center, quando vai lavar o seu estacionamento, ele vai lá na torneira de todo mundo para pegar aquela água que foi tratada, que veio lá de Minas Gerais. E em extrema município, no sul de Minas Gerais, um trabalho para proteger as nascentes tem ajudado a conservar a água. Vamos ver. O que a gente quer saber hoje é de onde vem a água que a gente bebe. O Felipe já meteu o pé na estrada e foi para o sul de Minas Gerais, para a região de extrema. Uma das mais importantes no abastecimento de água do país. Para que essa água continue existindo, é preciso agir agora e preservar. Para isso, existem os produtores e conservadores de água. Estamos aqui em extrema. Agora são seis e pouquinho da manhã e vamos pegar os trabalhadores, os conservadores das águas. Eles fazem os cercamentos, plantam as mudas. E é isso que a gente vai acompanhar agora aqui em extrema, ver como é esse projeto de conservar as águas. Oi, esse aqui vai que tu stop cars, buraco, hein, cara? Pô, mas você faz mais rápido. Eu comei com fadio devagar. Pois é, ó. Não vem nada, pô. A minha tá fraca. Roberto, como é que é para você trabalhar nesse projeto de conservar as águas? Você acha que é mais? Valoriza mais o seu trabalho? Ah, eu acho que sim, né? É uma coisa legal, né? É uma coisa legal. Você tem que fazer uma coisa para água, uma coisa que você levanta de manhã já. É, aí você pensa aí, eu tô cuidando. Cuidando de água na vida. Bom, isso aqui que é o motivo de toda essa estrutura que a gente tá acompanhando desde ontem. Tá a cerca, a gente viu lá o pessoal chegando pra fazer a cerca. Então, isso aqui é por isso que protege. É desse rio aqui, ó. Ele corre direito, pronto, tem a invasão dos gatos. O gado vem aqui pisar nas margens, sujar. Você protege o rio, você tem o reflorestamento, tem o cuidado da plantação das mudras, onde antes era pastagem, ele já coloca as mudras pra crescer árvores. Com esse cuidado especial com o rio, consequentemente, você vai ter vida em torno dele. Então, a gente vê aqui realmente como funciona. Estamos aqui na propriedade do seu Hélio, que também participa do ceder o espaço, o terreno, pra prefeitura cuidar das nascentes, das águas. A medida que a gente passa a trabalhar, né, reconhecer o proprietário através de um programa onde ele receba um dinheiro, isso começa a despertar uma outra percepção nas pessoas. Então, a gente vai lá, então, conhecer uma área protegida aí, isso que o pessoal da... Aham, é aquilo. Eu fui tacar do meu gerro ali. Tem uma mina que foi cercada ali, né, tem duas áreas ali, uma em cima e embaixo. E tem a mata que foi cercada também, né. A mina é aqui, eu faço sempre. Pouca água, mas... Foi cercada e parece que está com um jeito de... Já está aumentando a água a mina, gato. Está dando resultado já. É. Antes, tinha uns 70 metros aqui em cima, que ia o gato ficar pisando. Agora não, agora está... Cercou ali, vamos ver ali, o gato só passa aqui. O proprietário rural, ele sente, ele sente e sente de verdade quando uma mata cai e ele percebe que a água reduziu. Aqui a gente viu o exemplo de como é importante fazer esse cercamento que a gente viu ali fazendo com o Roberto, ali com o Arlindo, como é importante para evitar que o gado chegue perto do rio e fique pastando, andando, ruminando e... Nessa parte aqui tem bastante erosão. As margens do rio estão bem caídas, então qualquer probleminha aqui de enchente não vai aguentar. Não tem árvore. Você pode ver que não tem árvore, não segura forte. Então isso mostra o quanto é importante poder isolar, proteger bem o rio do gado, que infelizmente prejudica. Ele consegue beber de outra maneira, como a gente viu o exemplo do seu hélio, que tem o bebedouro. Mas isso mostra o quanto é importante fazer esse cercamento. Eu fiz uma visita extrema há aproximadamente 10 anos e levei para lá a ideia de nós criarmos o programa Produtor de Água e esse programa hoje é um programa de sucesso. É um programa que está dando muito certo, ganhou prêmios internacionais e depois nós acabamos descobrindo e nós não copiamos de verdade que Nova York tem um programa parecido com esse há muito mais tempo do que São Paulo, em que a cidade de Nova York paga para que uma outra região onde aconteceu o festival de Woodstock, para essa região de Caxtil, poder conservar as águas que estão a 200 quilômetros de Nova York para ser transportada para Nova York. Nova York gasta, por metro cúbico, 10% do que a cidade de São Paulo gasta para fazer o tratamento de água. Por quê? Porque ela é produzida em uma bacia que é inteiramente conservada. Essa solução encontrada lá no município de Minas Gerais pode ser aplicada em outras localidades do país? Tanto dá que nós já estamos com essa mesma experiência sendo feita em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, onde um manancial importantíssimo está sendo atendido para produzir água para a região de Campo Grande, o manancial do Guariroba. Tanto é assim que a cidade de Goiânia, que se abastece do aproveitamento chamado João Leite, que é uma barragem que tem entre Brasília e Goiânia, também nós estamos conservando parte dessa água com esse mecanismo. Nós já temos cerca de 10 projetos no Brasil, inclusive aqui em Brasília, deverá ter um muito importante no Pipiripau, que é um fornecedor importante de água para uma região aqui de Brasília. E sete ou oito outros lugares, Espírito Santo e Rio de Janeiro, já vêm implantando, Paraná já vêm implantando projetos dessa natureza. Você fazer com que o usuário, aquele que usa a água de qualidade, pague alguma coisa para aquela região que está produzindo aquela água, seja o município, seja o proprietário rural e assim por diante. Doutor Antônio, muito obrigada pelas informações, pela participação no Meio Ambiente por Inteiro. Nós aqui agradecemos o convite feito a nós. E o Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Se você quiser rever algum programa, acesse o site da TV Justiça, www.tvjustiça.jus.br. Você pode também sugerir um tema para o programa. Basta mandar um e-mail. Meio Ambiente por Inteiro, tudo junto, arroba stf.justiça.br. Na semana que vem, a gente tem um novo encontro marcado e, claro, eu espero você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.